O suprimento de Deus acontece em todas as áreas da nossa vida. O Senhor diz que Ele veio para que tenhamos uma vida plena, uma vida abundante. Então o Senhor supri todas as nossas deficiências, todas as nossas necessidades, todas as nossas ausências emocionais, financeiras. O Senhor supri. E Ele está sempre disposto a suprir cada uma das nossas carências. E nós precisamos ter atitudes de fé. Não sou eu, não é você. É o Senhor. É o Senhor que nos dá força. Nos dá capacidade, inteligência, visão. É o Senhor que nos dá estrutura. Então não se preocupa, não coloca o como. Então nós precisamos crer, porque é Ele que me dá força, é Ele que me dá poder, é Ele que me dá capacidade. E Ele não vai suprir somente as necessidades do agora. Ele vai suprir, Ele vai me abençoar com mais, para fazer mais. E eu preciso tomar decisões. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso crer e decidir confiar nele. Sem abrir mão de nada, sem abrir mão do que eu já me comprometi com Deus. Tudo é uma questão de fé. E? E a ? E? E? Legenda por Sônia Ruberti